Música Design moderno e tecnologia avançada, umidificador e ionizador ultrassônico G-Life mantém a umidade relativa do ar dentro dos parâmetros adequados ao corpo, proporcionando um ambiente confortável e preservando a sua saúde com baixo consumo de energia. Humidificador e ionizador ultrassônico G-Life. Sua saúde e conforto em primeiro lugar. Humidificador e ionizador ultrassônico G-Life. Música